Estamos aqui na Queda Livre Paraquedismo, para fazer o que? Saltar de paraquedas? Procura um cara que atende pelo nome de Sandro! E aí Sandro, tudo bem? O cara é o Sandro, vem fazer um salto duplo aqui na Queda Livre e vai saltar aqui com o Fagante. Vem vindo, obrigado por estar aqui. Vamos treinar o salto? Bora lá! Barriga para baixo, frente para cá. Cuidado para machucar a mão embaixo do carrinho. Dobra as pernas, levanta a mão aqui na frente. 90 graus, só levanta o cotovelo um pouco. Perfeito! Essa é a posição que ele vai cair em Queda Livre, ok? São 40 segundos mais ou menos, a 200 por hora, tá bom assim? Pegar uma paraquedas lá para cima? Bora lá! Pode levantar! Vem mais alguém para saltar contigo? Vem mais alguém para saltar? Eu sou minha irmã, minha irmã, minha namorada. Meu nome é? Daniela. Daniela? Isabel. Vem para cá, fica do lado aqui, fazemos imagem dos dois. É isso aí. É Isabel, tudo bem? O casal aqui saltando? É isso aí! Quebrar tudo lá em cima! Bora lá! E aí, Gabriel, quase chegando na metade da altura, até aqui tudo bem? E aí, Gabriel! E aí, Gabriel! E aí, Gabriel! E aí, Gabriel! Esse cara é o Sandro, aqui na Queda Livre, o saltão irado! Demorou! Gostou? Parabéns cara, obrigado pela confiança, seja bem vindo, vamos mandar aquele sorriso pra galera aí! Até a próxima! Show! Vem comigo aqui ó! Deixa eu te liberar! Calma! Para começar! Isso, vocês sabem? Você fala assim? Eu vou te liberar! Tchau! E aí